Deixa eu chamar a nossa amiga aqui, nossa amiga Lúcia Guerra, vamos lá, vamos ver aqui. Vou aguardar ela aceitar, pode aceitar aí, tá Lúcia? É, só clicar. Show de bola! Ô Lúcia, como é que você tá minha amiga? Oi Flávio, boa noite, tudo bem? Tudo bem, ó, pra mim, gente, pra quem não conhece, essa é a Lúcia Guerra, ela montou um wig, né, deixa eu só te falar um pouquinho sobre ela, né, ela é uma das vencedoras do nosso canal, já tá com a gente bastante tempo, e ela sortuda também, né, ela ganhou um sorteio de 250, ganhou um sorteio da forma, né, Lúcia? Quatro formas! Ela ganhou quatro formas, mas por que eu convidei a Lúcia Guerra pra nossa live, né? Primeiramente porque a Lúcia Guerra é um monstro de criação, a mulher cinista é empreendedora, ela tem criatividade, e eu sempre faço isso por quê? No nosso Brasil, geralmente quem tem criatividade não tem oportunidade, né, Lúcia? E eu sei que essa mulher é uma potência, é uma potência, você não tem noção, ela é visionária como eu, ela é empreendedora como eu, né, e tem vontade de vencer. Então ela vai falar um pouquinho, né, sobre o wig dela, né, ela montou um wig muito legal, e se você tiver alguma empresa aí, né, entrar alguém aqui, né, pode contratar essa mulher pra divulgar, né, os seus produtos, porque, vou te falar de verdade, atualmente, pra mim, é uma das melhores, ela veste a camisa muito bem, tá? Ô, Lúcia Guerra, se apresenta pro pessoal aí da Boa Noite. Boa noite, galera abençoada. Deus esteja com todos vocês, porque você pode e você consegue. O meu nome é Lúcia Guerra, eu entrei no canal através de uma necessidade de melhorar aí a minha casa, né, e aí vi nesse canal do Flávio uma oportunidade, não só de decorar a minha casa, mas de começar a fazer coisas que eu sempre gostei de fazer, que é na área do artesanato e da... Pode transformar. De colocar uma luminária na sua casa, uma... Eu coloquei uma talha que eu assisti no canal do Flávio, que foi o maior sucesso, mostro pra todo mundo que vem aqui. Oi, Carlinha, beijo, minha querida. Tudo bem. Então, sempre seguindo o Flávio, os vídeos da Carla, e assim falei, caramba, eu também posso fazer isso aí. Eu posso enfrentar essa pandemia e sair da depressão, porque eu tive um problema de saúde e fiquei em casa, e o canal do Flávio, do Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, justamente com os parceiros, Édipo, e toda aquela galera maravilhosa me deram um suporte nessa pandemia. E aí eu falei, eu posso também. E eu mostro pra vocês, colegas do nosso grupo, que nós podemos, nós vamos conseguir. E cada uma tem seu potencial. O nosso grupo tem mulheres maravilhosas. Cara, você é sinistra. Fala, pode falar. Meu vídeo é um canal que eu mostro lá o que tem lá, você pode fazer. Um cimento queimado, uma decoração, uma luminária, tudo você consegue. O gesso 3D, né, que eu adoro fazer, adoro pintura, é assim, eu gosto demais de inventar cores com o que eu tenho dentro de casa, né, nos meus guardados. E ainda tem muita coisa aí que eu quero mostrar pra galera, que a gente consegue. Tô. Chori, você tem alguma placa aí próxima a você, não, né, que você fez? Não, né? Eu tenho, mas tá lá na área. Por quê? Não, então deixa, então deixa, deixa, deixa. Mas eu posso pegar pra você aí no intervalo aí. É, no intervalo você pega. Gente, a Lúcia Guerra é isso que ela falou, né, e muito mais, né? A Lúcia Guerra é alguém que a gente tem injetado, né, de ânimo, uma mulher com uma história incrível, e o legal é que ela é motivadora e ela não corre da luta. Galera, moleque representa a mulher brasileira, né, amor? Ela é criativa. Não, fora as formas, ela tá criando, ela cria cada cores, assim, lindíssimas. A mulher é fera. É fera. Eu, tipo assim, eu falo que pessoas igual a Lúcia, ela não pode ficar parada, né, e se tiver uma empresa que vê essa live, pode acreditar, faz contato comigo, ou faz direto no direct dela, ela é ótima, né? Se você tem representação de forma de gesso 3D, se você quer vender, né, uma resina epóxi, se você quer vender, o que você quiser vender, pode falar com ela. É uma mulher que ela tem conteúdo, ela estuda sobre o produto, né, e ela busca, tá? E eu tenho um prazer gigante de ser amigo dela. Hoje nós somos amigos, né, Lúcia? E é muito top. Ô, Lúcia, fala pro pessoal aí de verdade, né, o que que você achou de trabalhar com gesso 3D? Você teve dificuldade? Pode falar a verdade. Não, nenhuma. Nenhuma dificuldade. Porque o canal, a que se faz, a que não paga, explica direitinho, não tem erro, você não tem como errar. Se você ver os vídeos, acompanhar, não tem como errar. E o canal da Carla, muito, então, muito mais interessante pra mulher, que quer prestar atenção nos detalhes, né? É didático, é. Não é verdade, Carla? Não pega muito. Então, assim, não tem erro. Eu não tive dificuldade nenhuma. Eu tava louca pra comprar o meu material, né? Pra poder, eu via no grupo, todo mundo fazendo, e aí eu tava doida pra fazer. E aí fiz aquelas placas maravilhosas, né? Tô fazendo placa pra fazer a minha cabeceira de cama, e decorar a minha casa, independente de outras coisas que eu crio. Show de bola aqui, ó. A Miriam Pavanello tá perguntando assim, ó. Eu moro sozinha e estou numa... É... Estou numa casa, acho que ela botou casa, né? Estou numa casa que vou ter que arrumar inteira. Será que eu consigo fazer sozinha? Fala pra ela aí, você, Lúcia. Miriam Pavanello, você consegue sim, minha querida, porque eu estou fazendo sozinha. Então, você consegue. Assiste o canal, Aqui se faz, aqui não paga, e o Elas no Aqui se faz, que não tem erro. Você segue lá direitinho, que vai dar tudo certo. Sua placa vai sair linda, sem buraco. É só fazer direitinho, como o canal ensina. Show de bola, ó. Eu fiz uma luminária aqui, né, amor? Foi. Eu fiz uma luminária aqui, muito barato, né? Eu pesquisei muito. Tá aí? Ah, lá, ó. Ela fez a luz de fada delas, ó. Eu fiz uma luminária aqui, gente, o preço mais barato que eu achei foi R$147,00. Aí eu fiz, ela fez o mais bonito do que o meu, e ela fez uma luminária também de cimento e gesso, né? Imitando o ouro. Aí eu falei, pô, a mulher botou o professor no bolso, pô. Então, gente, olha que lindo, gente. Olha, olha que lindo. Olha lá. Parece um ouro derretido. Olha, lindo, é. Ô, Lúcia Guerra, fala pra gente aí. Eu não achei uma luminária dessa aí, gente, por menos de R$129,00, tá? Essa aí, por menos de R$129,00. Fala, fala assim, em média, é quanto que você gastou nessa luminária? Não precisa falar total, né? Mas em média. Em média, eu gastei menos de R$30,00. E ela vale R$200,00 e tantos reais. É, ela é cara. E aonde eu quero chegar? Ela é empreendedora, ela tem visão. E a gente quer convidar vocês também a entender isso. Vocês não precisam dar uma facada nas costas do seu cliente, né? Se você gastou, se você gastou, vamos botar aí, né? R$30,00, né? E você vende por R$100,00, tu tem um lucro de R$70,00. Tá ótimo. E visão. E visão. Passa pra uma loja, né? Faça contato com loja que vende artesanato. Ó, quer fazer uma venda casada, né? É comissionada, gente. Isso é gostoso, né? Isso não serve como uma terapia, sinceramente, você que trabalha com isso? Com certeza. Eu te digo, e digo pra todas as mulheres que estão assistindo a nossa live, que foi o que me incentivou nessa pandemia, porque eu fiquei isolada, né? Todos nós. E o que me incentivou, o que me motivou foi essa vontade de mostrar que a gente pode. É com pouco, pouco investimento, você consegue fazer um grande trabalho. Eu tenho muito prazer de estar com a Lúcia e com outras galeras, né? Eu sempre falo o seguinte, né? No nosso canal, eu já deixei bem claro isso, e não falo porque eu sou prepotente, não, né? Eu nunca vou pedir dinheiro pra ninguém pro meu canal, né? Eu nunca vou pedir, eu nunca vou fazer parte de política. Cara, eu gosto disso, né? Eu chamo quem tá começando, né? Eu não chamo quem tá no topo. Vocês acham que tem canal que tem mais seguidor do que eu, não me chama? Me chama, gente. Mas eu dou sempre uma desculpa. Eu chamo gente que sabe por quê? Porque a vitória dela passa a ser a nossa vitória, né? É uma mulher competente, e eu fico aqui em casa, né? Pulando na cadeira, falando assim, meu Deus, as pessoas têm que enxergar essa mulher. Por isso que eu faço essa live e a gente vai fazer outras coisas, né? Além de placa de gesso 3D, né? Você tá pensando em fazer outras coisas, Lúcia Guerra, pra divulgar no seu IG? O que você tá em mente nesse momento? Eu quero também divulgar o cimento queimado lá no meu IG, né? Porque eu quero fazer também na minha área. E eu quero fazer também, eu quero divulgar também as formas que são maravilhosas, né? As formas que a gente usa é importante pra que as pessoas saibam que não é qualquer forma que a gente pode fazer um gesso 3D. Tudo isso inclui na peça final, né? No resultado final da tua peça. Então, isso é importante. Então, cimento queimado, formas, e também resina, adoro, eu tenho uma mesa maravilhosa que eu tô louca pra fazer uma resina nela, porque eu acho que é maravilhoso e que dá certo. Show de bola, é. A Lúcia Guerra, gente, ela tá inteira, né? Ela tá bonita, né? Mas eu não vou falar a idade dela, né? Mas é uma mulher guerreira, tá? Então, não vem com esse papo, né? Pra cima da gente, não, né? Ah, não consigo, né? Flávio, né? Tô cansada, tô com três filhos, não, né? A gente tem histórias de pessoas que começaram na sua casa a montar seu próprio negócio, né? E é pesado? Você acha o trabalho pesado? Você acha que dá pra fazer? Não, não é pesado, não. É muito fácil, prático. Dá pra você fazer tudo, né? Dá pra você fazer o teu trabalho de casa e dá pra você fazer o gesso 3D tranquilamente. E todos esses artesanatos, artesanato com galho, gente, tudo de bom, artesanato com sisal, tem um campo muito vasto, tem um nicho enorme pra todas nós mulheres irmos à luta. Tá, deixa eu te falar aqui, então. Então, passa pro pessoal aí, né? Fala seu wig aí, qual é seu wig todo aí? É, Lúcia, é Guerra Decorações, né? E aparece como Inovações Decorativas Guerra. É, pessoal, entra no wig dela, ela tá trazendo coisa muito legal, né? Ela, ela, além dela tá representando as empresas, né? Ela também pode te orientar, dar um suporte, né? De coisa, ela é muito atenciosa, ela estuda pra isso, né? Não é uma pessoa que chegou do nada, não. Ela é competente, tá? E por isso que eu te falei, são gente, pessoas assim, que nosso canal tem que vir aqui e tem que fazer, né? A gente não precisa disso pra crescer hoje, porque a gente atingiu um patamar muito legal, mas eu não vou fazer nunca isso, porque eu quero ver essas pessoas aqui no topo, porque elas merecem. Ô, Lúcia Guerra, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, você, tem trabalhado com forma, né? Você tá tendo alguma dificuldade pra desmoldar, né? Você acha que realmente é fácil? Algumas placas que você pegou, né? Teve dificuldade? Pra passar pro pessoal, e tem muita gente perguntando, Flávio, mas é difícil trabalhar com gesso, eu fui fazer, quebrou. fala de verdade, a primeira vez que você fez, o que que você aconteceu? Nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade. As formas são maravilhosas, eu não tive dificuldade nenhuma até hoje, nem pra, até hoje, né? Eu já tenho aí fazendo gesso 3D mais de três meses, olha quantas placas eu já fiz e quantos vasos eu já fiz, né? E tá lá no meu IG, lá na minha página. As pessoas estão gostando, estão pedindo pra fazer parceria, paisagistas pedindo pra fazer parceria com os meus vasos. Então, assim, eu digo, não tem, eu não faço desmoldante, eu não tenho nada disso, não. Eu lavo a minha forma e faço a minha massa, né? Direitinho, bato lá o meu gesso na quantidade certa e dá tudo certo. Não tem uma bolinha. Quando aparece uma bolinha, eu digo, não bati isso direito. E é realmente na pressa que acontece uma bolinha. E o meu controle de qualidade aqui é muito grande. Eu imagino, é. Eu vou até fazer mais um apelo aí, né? Você que tem a sua fábrica de forma de gesso 3D, pra quem não sabe, né? A Lúcia Guerra tá em um dos maiores grupos de gesso 3D do Brasil, né? A gente vai abrir outro grupo, se Deus quiser. Eu vou colocar também ela nessa parte de administração com a gente. Então, ela tem bagagem. Então, se você for empresa você for inteligente, já faz contato no IG dela e contrata ela, né? Ela representa a sua empresa e ela veste a camisa. Então, eu quero ver essa mulher no topo com muito sucesso. Porque eu sei o que ela é capaz. Eu converso com ela, fico maravilhado. E ela é como eu, né amor? Tem ideia, né? E às vezes o brasileiro, né? Nós brasileiros, nós temos muitas ideias, mas o mundo, né? Infelizmente, né? A gente não tem possibilidade. Então, a gente tem que ter canal assim, pra impulsionar, né? A gente tem que vir aqui, né? Falar com o empresário, né? Dar uma oportunidade pra ela, né? Hoje, ela vai representar a sua empresa e com muito carinho. E eu tenho certeza que eu não vou queimar a minha cara, não. Porque eu sei da competência dela e sei da integridade dela, tá, Lúcia? Show de bola, Lúcia? Você tem aqui agora, né? Um minuto e meio, né? Pra mandar um abraço pro pessoal. Você tem um minuto e meio, né? Pode falar até dois minutos, né? Mas você pede o pessoal pra te seguir aí e fala o que você vai trazer pra gente, tá? Então, em um minuto e meio, você manda a bala aí e pede o pessoal pra te seguir e você fala as coisas novas que vai vir, tá? E já te agradeço aqui de antemão que o senhor te abençoe, cara. E você sabe que você mora no meu coração e tamo junto. Amém. Então, pessoal, olha, eu quero deixar um grande abraço pra todos vocês que me incentivam lá no grupo. Eu não sabia nada, vocês me ensinaram tudo. A primeira forma que eu fiz, eu fiquei tonta, mas lá os amigos, lá o Daniel, Vânia, Vânia, Márcia, Lilian, todos me ajudaram muito. Então, eu quero agradecer essa galera que me incentivou, me ajuda e me incentiva a cada dia a melhorar, né? E o meu canal vai vir com muito mais novidades, né? Eu vou, como eu falei, eu quero fazer efeito queimar, quero fazer resina pra vocês verem que dá certo e que vocês vão conseguir ganhar o dinheiro de vocês em casa. Viu, mulherada? É essa a minha, o meu recado pra vocês, não desistam, não deixem que nada atrapalhe a vida de vocês, vocês são capazes. É esse o meu recado pra vocês. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês e Deus é conosco. Amém. Valeu. Tá mais bonita que pacote de biscoito, hein? Caprichou hoje, hein? Valeu, Vânia. Lúcia, um beijo, minha irmã. Fica na paz, tá? Beijo. Valeu. Vou chamar a Jane agora, hein? Tá bom. Até já. Até já, minha irmã.